E terça-feira a gente já começa o programa daquele jeito que eu sei que vocês adoram, com o quadro mais fofo do Ver Mais, Achados e Queridos. E quem mostra pra gente os animaizinhos disponíveis pra adoção dessa semana é a repórter Adriana Freitas, estreando hoje aqui no Ver Mais. Boa tarde, Adriana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maria Ester. Boa tarde a todos que acompanham aí a gente. Eu tô muito feliz de estar no Ver Mais, na RIC TV Record Joinville, aqui com vocês. E começando super bem acompanhada, né? Vou conversar com a Bruna, do projeto Vira Latas. Ela trouxe o Benjamin. Conta pra gente a história dele. O Benjamin faz duas semanas. Ele foi encontrado dentro do Trevo da Crona, perto do Vila Nova. E desde então, depois de castrado, ele está aguardando pra adoção. Nós estamos procurando uma família que se interesse por um cachorro extremamente dócil, muito comunicativo e brincalhão, apto a famílias que tenham crianças. Nós estamos procurando um lar pra ele. Se você não tivesse parado, né, Bruna? O que seria dele? Bem possivelmente ele não estaria mais aqui conosco. Que é o que acontece com muitos cachorros que são abandonados ou acabam fugindo dos seus lares por algum motivo. E ele foi um sucesso aqui na TV, né? Ele é muito carinhoso, né? Agora, pelo porte dele, é melhor uma casa. Apesar de que você tem um cachorro desse porte num apartamento. Tenho. Tenho um cachorro no apartamento, mas o interessante pra cachorros de maior porte, como o tratamento dentro de apartamentos é mais dificultoso, mais trabalhoso, o bacana seria ter uma região com espaço externo pro cachorro poder brincar e interagir até com a natureza. Então tá, projeto Vira Latas, né? Um projeto voluntário aqui em Joinville. O telefone de contato? É o 47992389020. Mas vocês podem procurar na página do Facebook, projeto Vira Latas. Todos estamos acompanhando e aí a gente consegue tanto apresentar os outros animais que estão pra adoção, quanto toda a comunicação é através da página do Facebook. Legal. Eles estão com uma feira logo mais também. O Benjamin, gente, é muito fofo. Mas tem mais fofura por aqui, né? Cláudia, quem que você trouxe aqui pra apresentar pra gente, que tá com uma roupa toda especial? Uma boa tarde a todos. Essa é a Polly. Tem um ano, já está castrada, é uma querida. Avisa, dá sinal quando chega estranhos no portão, gente. Ela é super atenta, assim, sabe? E é porte pequena, não cresce mais. Se dá com criança, se dá com... É uma companhia, assim, pra toda a família. Se integra super bem, super alegre, brincalhona. Então, assim, se você quiser integrar uma querida na sua família, está aqui a Polly, a procura de um lar doce lar. E eu tenho também... Um pequeno... Pega aqui. Pega aqui. Eu trouxe também um filhotinho, tá? Que é o Spiker. Tá com dois meizinhos. É uma fofura, gente. Pra integrar também na sua família, tá? Temos mais filhotes com a gente, né? Temos gatinho também e temos portes maiores, né? Quais são, assim, algumas características do Spiker? O Spiker, ele é uma mistura de pincher com puldo, né? Vai ficar, assim, um tipo estopinha. É um cachorro, assim, super alegre, carinhoso, dócil, né? Se integra bem a família, assim, bem bacana. Certo. A Claire, uma protetora independente aqui de Joinville, né? Esse pessoal faz um trabalho fantástico, muito importante mesmo, né? E fazem questão de reforçar que tem muitos animais aí prontos para serem adotados por você, pela sua família, com muito amor. Maristério, volto com você. Muito obrigada, Adriana. Tá aí, ó, estreando aqui na reportagem do Ver Mais, né? Tá aí, ó. E aí